Para quem não nos segue no Instagram ou nunca assistiu o Estilo Próprio no Fashion TV, essa é a Júlia, minha filha. A Júlia é especialista em maquiagens. Vocês sabem que eu sou uma especialista em moda, em estilo e imagem. E juntas nós apresentamos o Estilo Próprio já há quatro anos no Fashion TV. E junto com o Estilo Próprio, não é, Júlia? Veio uma necessidade de criar um novo projeto. É, a gente quis trazer a experiência do Estilo Próprio para o público, né? Que queria participar, queria saber um pouco mais. Isso era uma solicitação, não é, Júlia? É, muito frequente. Muito frequente, de muitas mulheres no Brasil inteiro pedindo dicas, pedindo opiniões, mandando fotos até de todos os cantos do país. A moda mudou muito nesses três últimos anos. Ela está muito mais inclusiva, não é? Essa questão de seguir muitas regras. Ai, essa cor não fica bem para ti. Ou esse formato de roupa não fica bem para ti. Isso é uma coisa que já está passada, gente. Hoje a gente respeita muito a forma que a pessoa se sente bem. Como é que ela se reconhece se vendo no espelho, não é? É, a gente até comenta em relação à nossa primeira temporada do Estilo Próprio. Que hoje... É, quem assiste já pode saber que muito do que a gente falava lá, hoje em dia, a gente já mudou muita coisa, né? Porque o mundo mudou, né? O mundo mudou. E em função disso, nós trouxemos um projeto que nós estamos pesquisando já há mais de um ano. É um projeto pioneiro no Brasil. A gente tem esse orgulho de dizer, né? É, é o primeiro projeto desse formato no Brasil. Já existe lá fora, mas esse projeto é pioneiro. Você já imaginou estar se arrumando para uma festa? Ou estar numa loja, estar na dúvida e não precisar ligar para amigo ou carregar a amiga e falar com um especialista direto do provador da loja para pedir uma opinião? Ou poder mostrar todo o seu guarda-roupa, mostrar as peças que mais usa ou a sua necessaire, enfim. E tirar todas aquelas dúvidas, né? Realmente aprender o que fica melhor para o seu rosto, para o seu estilo, né? Isso de forma bem digitalizada. E a gente sabe que uma pessoa que está com a própria imagem bem resolvida, ela é muito mais feliz, não é? É quase uma terapia, né? É uma terapia. E para isso, ó, gente, nós criamos o Estilo Próprio Terapia de Estilo. O que é o Estilo Próprio Terapia de Estilo? Nós nos preocupamos em criar um produto acessível para que todas as pessoas possam participar. Claro que de forma individual, porque tanto a maquiagem quanto a moda, elas são muito particulares de cada um. E a ideia é justamente ser individualizado, né? Com certeza. É saber o que fica melhor para mim, né? Quais são as dicas de um especialista para mim? Sem julgamentos, sem querer que vocês saiam do estilo de vocês ou algo do tipo. É tudo dentro do que vocês têm. Hoje em dia não existe mais julgamento. Não existe mais isso, né? Não existe mais o certo e o errado. Existe aquilo que a gente gosta. É, mas um olhar de um especialista pode te ajudar a organizar mais essas ideias, né? A entender melhor todas as possibilidades que a gente tem dentro daquilo que a gente possui, né? É, e quando a gente entende o nosso estilo, o nosso corpo, que isso é muito autoconhecimento, quando a gente entende isso, com certeza a gente faz compras muito mais acertadas. A gente aproveita 100% do guarda-roupa da gente. A gente até economiza muitas vezes também, né? Muitas vezes. E em relação à maquiagem, a gente aprende a favorecer os nossos pontos fortes, não é? E aprende todas as possibilidades que a gente tem. Muitas vezes tendo poucas coisas, né? Quando a gente fala em aprender maquiagem, as pessoas já pensam que vão ter que comprar muita coisa. Mas pelo contrário, eu mesma sou uma pessoa que tenho pouquíssimas maquiagens. Com certeza cabe dentro do bolso de todo mundo. Com certeza, gente. Não é? Só pra resumir pra vocês, gente. São sessões feitas pelo FaceTime. Ou pelo chamado de vídeo do WhatsApp, né? Ou com a Júlia, tá? Então são sessões de vídeo. Com certeza vai valer, vai equivaler a muitas sessões de terapia. E você vai ficar muito mais feliz, muito mais plena, rir à toa. Porque quando a gente tá bem, tudo flui, tudo corre bem. O importante é a gente se olhar no espelho, se reconhecer, se achar linda e dizer, essa sou eu. É, e será que a gente pode dar uma ideia de valores pra elas? Eu acho que sim, né? Claro, claro que sim. Porque a gente sabe que vocês gostam de saber valores, né, gente? Você deve pensar que é muito caro, não é? É, então só pra vocês terem uma ideia, tem muitas opções, tá? Porque a gente, junto com a equipe que nos apoia, né? A gente pensou pra cada pessoa, pra cada dúvida que a gente recebe, né? Pra cada formato de dúvida. Então, os valores das sessões, pra vocês terem uma ideia, variam de 100 a 450 reais. É mais caro a 450, né? Exatamente. Então, tá super... Sempre a gente acaba se encontrando. É, gente, assim, ó, as sessões são diretamente conosco. Você entra em contato com a nossa central de atendimento, eles marcam a agenda e daí a gente vai conversar pessoalmente. Vai ser muito bacana. Não é um curso, são sessões particulares. Você pode fazer uma sessão, duas sessões. Tem vários tempos ali de sessões. Eu, com a experiência que eu tenho em moda desde 1984, que é muito tempo, trabalhei muitos anos com moda e a gente, sabe, vai acompanhando todas essas mudanças. E a Júlia, que se criou nesse meio, não é, Júlia? É, é verdade. Uma vida inteira nisso, não é? A vida inteira. E foi pro lado que ela mais ama, que é o poder de transformação através de uma maquiagem. Então, é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado da novidade. Queremos conversar com você por ligação de vídeo.